A polícia recebeu a informação que dois vagabundos estavam fazendo terrorismo lá no litoral norte. Aí o major ligou, que ele tá comandando agora o batalhão, chegou a aeronave e chegou o Pelopes pra desgraçar a vida das pessoas. Daqui a pouco, das pessoas não. Lá morreu um e o outro está em estado grave no hospital regional lá em Porto Calvo. Mas disse que ele não corre risco de morte não. Veja quanto tem sorte, gente ruim. Ele saiu correndo por cima das casas, papai, a polícia toma eles, espoleta eles atirando na polícia, a polícia atirando deles. Vamos agora direto a Barra de Santo Antônio. Barra de Santo Antônio precisa fazer uma limpeza, mas não é matar ninguém, tá? A limpeza que eu falo só vai pra espoleta se reagir, garotinho. Se não reagir, não tem espoleta. Agora, atirou no estado, vai vir revidação à altura, tá certo? Foi lá ele, o Tartaruga Ninja, direto do município de Barra de Santo Antônio com mais informações. Amiga, areia de cemitério, acaba de chegar aqui na central dos flagrantes, a força estática 1 e 2 da segunda ceia do município de Paripuíra. As guarnições hoje estão realizando aquela velha caçada, areia de cemitério, e conseguiram realizar duas excelentes apreensões. A primeira apreensão aconteceu no município de Barra de Santo Antônio, onde a força estática, durante o patrulhamento, avistou o indivíduo e ele, ao perceber e sentir a presença das forças estáticas da segunda ceia, ele tentou correr, mas infelizmente não deu tempo e a guarnição realiza a busca com o indivíduo, foi encontrado essa droga que você tá vendo nas imagens. Dentro da situação, a guarnição veio aqui para a central dos flagrantes e logo em seguida que apresentou esse indivíduo, retornou para o município de Paripuíra. Chegando ali nas proximidades de Sauaçuí, a guarnição avistou o indivíduo. Esse indivíduo, ao perceber a guarnição, ele ficou naquela atitude suspeita. A guarnição, quando deu a voz de abordagem, foi encontrado com o indivíduo uma arma de fogo, uma pistola, com diversas munições e também drogas. Diante da situação, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi conduzido aqui para a central dos flagrantes, onde foi apresentada a delegada Maria Tereza e agora ficará à disposição da justiça. Eu sou o Bruno Rafael, as imagens do pedestal da central dos flagrantes é com você nos estúdios, Areia do Cemitério. Tem que botar a polícia na jogada, bota a polícia fazendo ronda, recebendo denúncia, derrubando porta, dando voz de prisão, dando tiro, se receber tiro primeiro. Entendeu? Porque a polícia é preparada, só atira depois que recebe, ela não dá antes. Tudo bem? Vamos agora a um rápido intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho, daqui a pouquinho nós vamos voltar com mais informações para os senhores. Tchau, tchau.